E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida de Malucos, onde a gente mostra a vida realzona, minha, tá pra, enfim, tô meio com sono. Mas antes de começar esse vídeo, deixa o seu gostei e se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Manda pra todos os amigos, ativa o sininho das notificações. E aí galera, essa noite, assim, eu vou explicar, ontem a gente foi dormir e tava um céu estrelado, lindo, nenhum sinal de chuva. E aconteceu isso de madrugada, eu gravei. Mas gente, acordei agora, quatro da manhã, com uma chuva, tava um céu estrelado ontem. Olha quem tá ali. Tudo molhado. Aí, né fia, molhada. Ai, não, quem tá fazendo xixi no lugar errado. Ai, e fio, começou a chover do nada, né? Tomei maior susto, papai. Olha as horas que são, quatro e dezenove da manhã. Agora, né? Mas quando tudo começou, foram as quatro. Não dá nem pra ver. Mas foi tudo muito esquisito, porque o céu tava limpo, estrelado. E de repente começou, bom gente, isso aqui é só um trechinho. Eu não sei se você viu o que aconteceu. É o que tem o que fazer, gente. Meu, essas horas é complicado. Você nunca imagina que essas coisas vão acontecer, porque o tempo vira de repente. Agora é tentar dormir. Viram como é ter cachorro nessas horas? Acordou de madrugada, não vai conseguir dormir mais, certeza. E assim a gente começa o nosso sábado. E isso não faz o menor sentido, porque de repente começou um temporal, uma chuva. Olha o jeito que tá o tempo hoje. Todo inubado. Eu não sei o que aconteceu com a casa. Eu sei que os cachorros estavam lá fora, né? Molhou tudo. Né, meus amor? Né, cadê o pequenininho? Eu acordei desesperado pra secar eles. Não deu pra eu filmar eu secando, né? Aqui, você. Aqui, ó. Minha maior preocupação mesmo é que ele é muito pequeno. Ele toma chuva fria, sabe? Os outros aguentam mais. Olha aqui, pessoal. Fala, oi, pessoal. Fala, oi, pessoal. Eu quero esse amor. Tá agitado. Tá empolgadão. Não, morde, não. Hoje é o dia da primeira vacina do Stefan. Né, Stefan? Fala, eu vou tomar minha vacina. Ok. Dá pra você parar de pegar motelis? Bom, vamos ver o que aconteceu com a casa, né? Isso aqui eu coloquei as cadeiras porque a Bibi tava dormindo aqui, né? A casa provavelmente deve ter chovido dentro. Porque quando chove muito forte, não tem como segurar, gente. Quer ver? Fala, minha vacina. Não sei se dá pra vocês verem. Mas tem que colocar a toalha porque, ó, choveu muito. Eu posso saber o que é isso aqui? Por que você não tá fazendo um tapetinho? Por que você tá fazendo cocô aqui? Ah, Stefan, olha aqui. Não. Eu faço onde eu quiser, meu irmão. Não pode. Tá vendo isso aqui? Não pode. Meu Deus, ele tá só comendo cocô. Esse cachorro é maluco. Jesus, isso é rápido. Fio, ensina ele como que faz. Não sei de nada. Agora tá na hora de ver. Olha isso. Essas folhas nem tem de onde ter vindo. Tão forte foi o vento. Pode ter vindo de qualquer lugar, né? Mas o que eu quero dizer é, tipo assim, quando chega a ficar com folha, quer dizer que foi uma tempestade muito forte. Tô um pouco preocupado com a casinha deles. Esse aqui tá aberto. Deixa eu fechar. Será que foi forte a chuva? Molhou o carro na garagem coberta. Olha só onde eles dormem, gente. Meu Deus. Deixa eu ver lá fora. Ali as novas casinhas. Tudo molhado. Vai ter que pôr pra secar. Tem que esperar sair o sol. Não tem o que fazer. Olha isso aqui. Bom, a casa foi destruída pela chuva. Não é o que eu quero dizer, tá, gente? Tipo, veio arrebentando tudo. Por que você tá bravo aí? Já eu vou. Você chegou agora, hein? Você não manda, não? Galera, eu vou ter que dar uma secada aqui. Né, filho? E é isso. A chuva foi muito, muito, muito mais forte ainda do que eu imaginava. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já uns seis meses. A chuva foi forte, mas eu sou mais ainda. E essa é a vida real, gente. É assim. É assim, não tem o que fazer. Se você tá gostando dos vídeos, deixa o seu gostei aí. Deixa um comentário aí embaixo, beleza? Não liga não, gente, porque como não dormi direito... Tá difícil de eu acordar, vamos dizer assim, né? Agora é esperar o veterinário chegar, porque a gente tem um veterinário que ele sempre deu a vacina nos cachorros, que é de confiança, e ele vai vir até em casa. Glória a Deus. Olha! Eu queria uma declaração sua do que aconteceu essa noite com você. Pra o pessoal entender, porque a gente tá com essas caras. Então, a gente foi deitar, eu já tava dormindo, a Bia foi me acordar e falou que o cachorro tava chorando. Que horas? Ah, uma meia-noite. Meia-noite. Primeira vez. Beleza. Mas aí eu dormi de novo. Quanto foi uma hora da manhã? Eu acordei com a Bianca na minha frente, eu levei um susto, que eu até acordei assim... Meu Deus do céu, bebe. Eu acordei assim, assustada, né? Aí eu falei pra ela... O que que foi? Mãe, a internet parou de pegar. Beleza. Quando foi? Quatro horas. O Rina acordou desesperada. Tá chovendo, tá chovendo. Porque eu ouvi o barulho da chuva, aí eu falei, o cachorrinho, porque principalmente o pequeno, que ele é muito pequeno ainda. Ah, eu... Mano, de jeito que eu acordei, eu descalço, fui correndo, nessa casa desse tamanho, correndo. Ou seja, não dormi direito. Entendeu, gente? É por isso dessas caras. Deu uma explicação geral aí de tudo que aconteceu. Acordado três vezes a noite, vai falar pra mim que dormiu? Isso não é dormir. Não, eu preciso de um sono assim, ó. Direto, é o certo. E agora a vacina do cachorrinho. Ah, enquanto não chega... Eu vou explicar a história da nossa história. A vida real é muito diferente do que vocês veem aí as coisas na internet, não é mesmo? É, 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 não é fácil. Ele tava chorando. E aí, papai? Princesa, fala que você é muito amiga dele. Tô amiga dele, né? Agora o depoimento da Bianca. Gente, ontem, esse cachorro não parava de chorar, arranhar a porta. Não, o problema não era nem eu. Era esse garoto aqui que tem problema. Agora a curva é minha, gente. Eu nem tava ouvindo, entendeu? Aí ela foi lá acordar. Enfim, agora já foi e a gente vai passar o dia com sono. E é isso. Essa é a recepção do Damon. Como sempre. Olha a diferença da Helena. Né, princesa? Fala. Eu sou princesa, né? Eu sou princesa. Você fica aqui. Oh, você... Não, cara. Ai, meu amor. Nossa, engordou. Cresce, hein? Cresce. Agora chegou a hora da vacina. A primeira vacina. Fio, já deu, já. Você conhece. Esqueceu? Ih, vai tomar esse céu, foi. Tá com medo. Quem é esse cara? Vou ver ele, Vi. Tá dormindo. Tá, deixa eu pegar ele, então. Aqui, ó. Ai, velho, meu amor. Ah, o pequenininho. Vou tomar vacina, fala. Tadinho. Sou forte. Nada. Sou forte. Um forte. Não é pra chorar, hein? Se não, eu choro junto. Ei, meu Deus do céu. Sobrou polícia. Sempre, né? E ele chora fácil. Ele não era igual a Damon, que ele chorava. E ele fica na casa, tipo, falando do cachorro que vai chorar. Ela fica muito... Vai lá perto do tio. Ela fica meio nervosa. Vai lá do outro lado, lá perto do tio. Aí, isso não pode. É pra temperatura. Chegou a grande hora, cara? Não, agora é o coração. Agora é o coração. Tá engraçado. O coração dele é muito rápido. Porque a nenena... Tô medindo meu coração. Ai, que desastre. Isso. Não, não é normal, né? Ó, ela teve a mão. Acho que a manhã é a parte do tio. Ai, que você me corte. Ela tem tanto medo de ver o cachorrinho ficar com dor, que ela fica assim, gente. Vamos lá? Vai, Bibi. Ué, mas é pra mostrar pra senhora. Nossa, que legal. Não chorou. Rapaz, é forte. Nossa. Nem chorou. Se não fosse eu. Esse filhote não é filhote, não. Isso é uma pessoa. Boa. Bom, gente, o vídeo foi esse. Como vocês viram, é uma coisa que dá um pouquinho de dó, mas ele foi muito forte. Foi, nem chorou. Ele tem um jeito muito tranquilo. O cachorro é incrível, assim, é um amor. E agora a gente tá mais calmo. Mais tranquilo, né, gente? Porque, tipo, tem que cuidar da saúde do bichinho. É, a gente tava vendo a carteirinha de vacina da Helena, do Sérgio, do Daylon também. Enfim, só que a gente não mostrou tudo, porque senão ia ficar muito longo. Mas, é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É que a gente falou que eles vão na rua. Eles tão agitadíssimos. Eles gostam muito de ir na rua. Olha isso. Quem vai na rua? Ó. Ó a felicidade. É muita felicidade. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Manda esse canal pra todos os amigos. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.